Música 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 Má não tem mais que eu seja O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está ensinando para ir? 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 O que é o que é o que é? O que é isso? é não 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 Eu estou aqui, Em Eu estou aqui, E eu estou aqui, É uma pessoa, Que me olha lá, Que eu sou eu a gente, Que eu sou eu, Nós vivemos, Eu estou aqui, Quando você vai, Eu não sei o que você gosta. Eu não sei o que você gosta. E aí O que é esse esse outro? O que é esse outro? O que é esse? O que é esse outro? O que é esse? First letra de Thessalonians Chapter 5 I'm reading from verse 1 through 11 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Eu e tal fosse um abraço. Eu não acredito que eles estão sobre isso, mas esse é um abraço que ela não faz mais tempo. E você disse que ele era o seu coração, mas não pelas. Mas não parece que ela não esqueça. Amém. 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 Amém.